No anúncio do plano, a presidenta Dilma destacou que apesar do ambiente político, a economia dá os primeiros sinais de recuperação e que o governo tem adotado medidas nesse sentido. Temos combatido esse cenário adverso que a economia brasileira enfrenta. Então, combatemos concretamente com esse plano safra, mas também com todas as medidas que o ministro Nelson enviou ao Congresso Nacional para dar sequência ao nosso processo de estabilização fiscal. Nós implementamos programas cujo objetivo é políticas, iniciativas, ações, programas para garantir a retomada do crescimento. Sinais de recuperação já se fazem sentir, tanto através, por meio da desaceleração da inflação, que fica a cada dia que passa mais clara, como dos expressivos saldos comerciais que nós obtivemos na nossa balança.